Olá pessoas, tudo certo? É o seguinte, hoje eu estou aqui num lugar meio que um tanto quanto longinho assim de Vancouver chamado White Rock A Xing tá aqui comigo, dá um oito pra câmera Ela tá com uma touca assim de urso polar assim que ela adora e eu trouxe assim pra usar também Porque aqui é um pouco frio E basicamente aqui é uma cidadezinha meio que turística assim praiana Que tem aqui no sulzinho de Surrey, que é uma cidade de Vancouver mesmo, da grande Vancouver E essa cidade aqui fica na beira do mar aqui como vocês podem perceber Aqui tem um trilho de trem assim e pra lá é os Estados Unidos O nome da cidade se chama White Rock E é por causa de uma pedra assim que era tipo assim usada como farol nas épocas de navegações assim Porque o povo não tinha farol assim Então eles usavam a pedra White Rock para se locomover pra indicar que tipo assim Ah, a gente tá chegando na costa porque a gente avisou aquela pedra branca assim no fundo Então é isso, agora vou mostrar um pouco das filmagens assim das luzes aqui de White Rock E essa aqui é a antiga estação de trem que tinha aqui em White Rock Que atualmente é um museu, museu e arquivo Tem vendendo sorvetinho ali ó, como se pode ver gelato E atualmente é um museu assim, que conta mais um pouco da história da cidade Dos trilhos de trem assim A Xing me contou que um clássico é tirar a foto aqui no railway E ficar com o tripod assim no chão e é isso E agora nessa época de inverno assim Se acontece tipo assim umas luzes de Natal Então vai ficar bem bonitinho, deixa eu mostrar mais pra vocês E agora que a gente já tá chegando ali num mais tipo assim Numa parte meio que turística assim da cidade assim Que dá pra fazer tipo assim Como é que é, fotos na água assim E é isso E eu tô de touca com essa touca assim Por que? Porque não E porque tá frio E no inglês eles chamam de touca aqui no Canadá E bini nos Estados Unidos Não sei por que Depois de um tempinho tirando umas fotos aqui ó Na railway aqui que a gente fez Opa E aqui A gente chegou finalmente no pierzinho aqui de White Rock Meu Deus, deixa eu melhorar o brilho Tá ao contrário no vídeo, meu Deus do céu Mas é isso aqui ó Acabei de passar numa criancinha ali Mas tudo certo E é bem bonitinho aqui ó Como você pode ver aqui ó Olha ali que bonitinho as luzinhas assim Bem divertidinho Tem bastante gente assim E é uma praia né Então aqui ó O mar aqui E as luzinhas de Natal aqui E é um pier bem tipo legalzinho pra tirar foto etc Tem bastante gente Tipo bastante gente mesmo Mas enfim Música 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 Depois de ter atravessado o pire inteiro, a gente tá voltando Eu mostrei pra vocês algumas imagenzinhas do povo tirando foto, etc Tem bastante brasileiro aqui, eu fiquei meio que chocada A Xing me contou que os brasileiros têm muita fama de ir em água e adorar água, etc Até que eu concordo, é bonitinho aqui bastante De noite, assim, e muito bonitinho, muito mesmo Agora a gente tá chegando lá pra mostrar pra vocês as imagens das luzes de Natal Que como escureceu bastante, agora tá bem melhor pra filmar lá E depois dessa timelapsezinha, assim, a gente chegou aqui no final Olha ali como é que as luzes tão bonitinhas E pra lá, do outro lado, acho que não consegue ver bem aqui no meu dedo Tá a White Rock, que é a pedra branca Então, é isso, eu vou mostrar ali pra vocês as luzes e depois White Rock Olha aqui como é que tá entupido de gente, meu Deus do céu E isso aqui é uma fila pra tirar foto E isso aqui Meu Deus do céu Olha aqui como é que isso aqui parece muito gramado Meu Deus do céu Olha só, um monte de turista pra tirar foto de um boneco de neve Agora, depois de tirar bastante foto, assim, com o turista A gente vai finalmente passar pelo aquele túnel ali que eu tinha dito Meu Deus do céu Aponta Isso, aquele túnel ali que eu já tinha dito e eu não mostrei pra vocês A gente vai finalmente passar por ele Então, vamo lá E agora Esse aqui é o túnelzinho aqui, ó Bem bonitinho Too many people Too many people Too many people E aqui a gente chegou finalmente No nome da cidade Que se chama White Rock Que é realmente uma pedra branca E agora eu subi aqui na White Rock Não, vou ir pra câmera Bem divertido Quase caí aqui A Xinha até fez uma piada Assim, não sobe aqui que tu não tem seguro de sal Mas bem bonitinho aqui É, tá realmente bem Como é que é? Icy Congelado E bem escorregadio Crazy cows Uma vaca E essa aqui é a partezinha dos shoppings Tem sorvete Longe de sorvete em todo o lugar aqui Não é possível E no inverno também O povo adora Ó, Ricardo Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, curtem Comentem e compartilhem E não se esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho E agora fiquem com os vídeos aqui Que estão na esquerda E vejo vocês na próxima